Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky, e hoje começa um quadro chamado Sky Responde, maluco! Primeira pergunta é de Brawley Fernandes, por que você tinha vergonha de mostrar o rosto? Bom, eu tinha vergonha porque... porque... Eu sou o maior filho que eu... Falei o maior... Falei o maior... Falei o maior... Sabe não, que você nasce? Mas quando eu nasci foi o seguinte... Totó, o meu filho nasceu bem! Então senhora, o seu filho nasceu bem, porém parece que o caminhão passou por cima da cara dele! Tipo isso... Eu nasci, parece que ele veio... Veio da... Tapa na bundinha da... Tapa na minha cara, né? Basicamente isso... Feio, mano... Sério... O desgraça! Deixa eu te perguntar... Qual que seria o recado que você daria pros haters? Passar suas palavras, parça, por que eu sou malandrão! Invejoso! Recalcado! Se não sabe o que fala, é melhor tu ficar calado! Casper pergunta... Você já se machucou feio? Mano... Teve uma vez... Teve uma vez... Teve uma vez... Que o mano... Aquilo não foi machucado... Aquilo foi... Eu não sei como é que eu to vivo... Foi... Foi... Foi mais ou menos assim... Tava eu descendo... Uma desse dono de bike assim ó... Mas eu tava assim ó... Mas... Nossa... Tacando ali... 100 minutos por... Por segundos... Aí tipo assim... Tinha uma curvinha assim... Boladona pra fazer... E tinha um morrinho... Eu... Eu... Genialmente pensei... Claro... Sempre... Né... Eu tenho uma ideia aqui... Que olha... Então... Eu pensei assim... Nossa mano... Vou pular essa rampeira aqui mano... Vou... Pular esse morrinho e voar... Nossa... Eu voei... Voei... Assim que eu fui assim mano... Desceram um... Do jeito que eu... Que eu bati no... No morrinho... O pneu da frente da bike... Enfiou... Na areia... Porque era um morrinho de areia... Isso mesmo... E eu... Fui pro outro lado... Eu juro mano... Que eu fui caído assim ó... De boca no chão... Comendo terra... Areia... Tudo... É... Coelho pergunta... Você já assistiu Hentai? Nunca assisti Hentai... Show me the booty... Give me the booty... A Bissol pergunta... Como você se sente sabendo que tem mais de 200 mil pessoas te assistindo? Mano... É... Super normal... Tipo... Não tem reação... Sabendo que tem tipo... 200 mil... Deve... Eu não devo adientar meu pessoal... Oh... A ver... Seis do... Anja... Anja... Pergunta... Um super-enhor? Onde é aqui? Mano, o meu super-enhor favorito nada mais nada menos que é o... Super Cueca! Jenny pergunta, por que você gosta de animes? Ah, é basicamente se alguém me perguntar por que você gosta de séries. Eu gosto de anime porque lá tem bastante... Nada a ver, não. É porque... Ah, sei lá, cara. É algo que desde a minha infância eu assistia bastante. Então é uma coisa que... Pessoa que eu gosto de novela, pessoa que eu gosto de séries. Eu gosto muito de animes, que foi algo da minha infância que eu levo até hoje na minha vida. Jenny pergunta, você é virgem? Não, mano. Não sou, sou não, tio. Não. Que o bagulho é louco mesmo, mano. Não tem essa não, mano. Que nós vai sim, né? Carrero louco. Não é mesmo do carrero mesmo, mano. Não, mano. Duda pergunta, oi, vamos trabalhar no Canadá com um cachorro e um esquilo? É óbvio, meu amor. Angel pergunta, qual é pior? Aranha ou cobra? Ah, mano, eu não tenho medo de nada, mano. Não tenho medo dessas coisas, assim, porque, tipo, não tem... Oh, E aí? Mano, tá que maranhã, maluco? Luana pergunta, você tirava boas notas na escola? Não, eu sempre fui bom na escola. Tipo, parecia que eu era um ciclope. Só via Vermelho. Não, mas um fato interessante, que era muito engraçado, cara. Porque, tipo assim, no colégio, no começo, no primeiro bimestre, assim, no começo Mano, todo mundo só queria saber de jogar, só jogar UOL, jogar LOL, jogar uns Minecraft Mano, só queria saber disso, mano Aí chegava no final do ano, tipo, quando tivesse finalizando já o bimestre, ia, tipo, acabando o ano Mano, que desespero quando batia, mano Falei, meu Deus do céu, eu vou reprovando, nossa senhora Mano, só sei que se o professor falava pilha, eu já Meu Deus do céu, professor, você é muito legal mesmo, hein Basicamente, isso que eu tô falando Piel Craft pergunta, se você tivesse um dia de vida, qual você escolheria fazer nesse um dia de vida? Cara, se eu tivesse um dia de vida, era óbvio, era muito óbvio que se eu tivesse um dia de vida, um dia de vida O que eu queria fazer, o que eu queria fazer era, com certeza, com certeza, era ser o Linton Rico O Linton Rico O Linton Rico Samuel pergunta, em quantos anos você perdeu a virgindade? Mano, o meu foi com, foi tarde, velho, foi com 16 anos E tipo, foi muito engraçado, na verdade, foi muito horrível, cara Foi muito engraçado, porque tipo, eu não sabia que eu tava fazendo Tipo, foi muito engraçado, mano, porque eu cheguei assim Nossa, irmão Vivi de Souza pergunta, você já pensou em te assistir do canal? Por que e qual motivo? Sim, eu já assisti do canal várias vezes, mas foi pelo fato que eu não tenho computador bom Antes eu tinha um computador pior ainda, hoje, pra quem não sabe, eu consegui um computadorzinho melhor Então eu tô conseguindo manter o canal Mas mesmo assim, ainda é complicado, porque eu não tenho câmera, não tenho computador bom Então eu basicamente empresto para os outros Tipo, câmera mesmo, essa câmera que eu tô utilizando aqui, a câmera é do João ShaulamFox pergunta Sua mãe sabe que você faz vídeo pro YouTube? Sim, ela sabe que eu faço vídeo pro YouTube E tipo, eu falei pra ela que eu ia trabalhar isso, eu não ia fazer faculdade, nada E eu ia fazer, tipo, vídeo pro YouTube Ô mãe, ô mãe, ô mãe, eu preciso te contar uma coisa, eu preciso te contar uma coisa, mãe Mãe, eu não vou fazer faculdade, eu vou virar um YouTuber Que, 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 que história é esse YouTuber? Aonde foi que eu errei? Chama, chama o seu pai de novo Vamos fazer você de novo, não é possível, você tá doente MF2M pergunta Casa comigo? Então, minha gata, é óbvio que Que não, você tá doente? Casa o que, mano? Você tá maluco, tio? Aquilo aí é bonona Falou Alô, Clebinho? Ô, Clebinho? Acabou de terminar o nosso quadro Que se chama SKY RESPOND Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aquele like Não esqueça de comentar aí embaixo Deixando a sua pergunta E também não deixe de me seguir lá no Twitter Pra você estar mandando a sua pergunta Porque sempre que eu for gravar o SKY RESPOND Eu vou estar mandando lá Mande a sua pergunta pro SKY RESPOND Então não esquece de mandar lá também Então fique ligado no Twitter E manda aqui também no comentário do YouTube Que eu vou estar escolhendo as melhores Beleza? E também me segue no Instagram Não deixa de conferir o vídeo Vai estar aparecendo aqui do lado Se inscreva aqui embaixo Bom, vai estar aparecendo uns quadrados muito loucos aí Mas muito obrigado mesmo O SKY Zinho Vanessa Falou e... Fui!